Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Vim hoje contar a vocês uma aventura e mais um desafio que eu consegui vencer. Todos esses dias eu tenho treinado aqui no TR do prédio com a minha bengala, caminhadas, né? Então já tinha dado bastante caminhada, só que hoje pela primeira vez eu decidi vir da casa da Vanessa. A gente assistiu um filme que, aliás, fazia dois meses e meio que eu não ia na casa da Vanessa. Aí fiquei muito contente de ir lá assistir um filme, que eram coisas que a gente costumava fazer sempre. E assisti o filme, um filme ótimo, por sinal, chama Passengers. E aí é um filme de ficção científica, bem legal, sugiro pra quem não assistiu ainda. E aí decidi vir a pé até em casa, são duas quadras. Foi uma luta, né? Descer rampa, atravessar até uma avenida grande, atravessar essa avenida. O sinal abrir e não ter aquela agonia de que as pessoas vão passar por cima de você. Depois calçadas muito íngremes e etc. Mas consegui passar. E cheguei, tive que dar duas paradinhas, né? Pra poder descansar. Mas cheguei. E é uma sensação de vitória muito grande, sabe? Vencer mais um desafio. Eu espero que daqui pra frente seja disso pra mais. Bom feriado e vou continuar aí na força, gente. Beijo, viu? Com careta.